A organização financeira é igual para todo mundo. É claro que quem é autônomo e não tem um valor definido, tem um desafio a mais que é você definir qual é o mínimo de valor que você deve ganhar. Então, quando a gente é autônomo, a gente pensa assim, tem mês que eu ganho 6 mil, tem mês que eu ganho 3 mil, tem mês que eu ganho 2 mil. Mas tem ali um piso, tem um valor que eu sei que a probabilidade de vir todo mês é muito grande. Então, você tem que organizar sua vida financeira com esse valor. É esse valor que você tem que definir. A partir daí, você vai criar metas para você sempre aumentar esse valor. Então, por exemplo, se todo mês você recebe, com certeza você consegue saber que uns 2 mil todo mês entra, então esse é o valor que vai ser sua referência para você criar o que eu chamo de fotografia financeira, que é você definir como você vai usar o seu dinheiro, quais são os potes da sua vida. Imagina que começa o mês, você tem na sua mesa vários potes assim, e para cada pote você vai dar um nome, aluguel, condomínio, mercado, farmácia, cuidados pessoais, vestuário, você vai dar ali o nome das coisas que você usa o seu dinheiro todo mês. E aí, você vai imaginar que você está colocando uma parte do seu dinheiro nesses potes. Se existem todos aqueles potes, você tem que botar dinheiro em todos os potes. E você vai definir quanto. A partir desse momento, quando você define quanto, você está definindo as metas de gastos para a sua vida. Então, você está definindo como que você vai usar o seu dinheiro. Então, você vai usar como referência para a soma desses potes. Qual é o valor que você tem para botar nesses potes? É R$2.000,00. No exemplo aqui que eu dei, o seu mínimo, o seu piso é R$2.000,00. Se vier mais dinheiro do que isso, você pode engordar um potezinho, você pode ter um pote que é a sua reserva, você pode ter um pote que é para a sua viagem do ano que vem. E aí, você fica até mais motivada para engordar aquele pote. Porque sem essa organização, a gente não define nada disso. Dinheiro vem, vai todo sendo gasto. Aí, você só se sente trabalhando para caramba e o dinheiro sempre sumindo. Não é assim que acontece com os autônomos? Nossa, eu trabalho para caramba e não sobra dinheiro para nada. Porque a gente fica naquela correria. Eu falo a gente, porque hoje eu tenho uma empresa. Então, eu também não tenho um salário fixo. Eu crio um salário fixo na minha empresa. Mas isso é criado pelo dono da empresa, no caso eu. Então, quando a gente tem uma empresa, também funciona assim. Agora, a gente precisa correr atrás dos resultados. Mas olha que vantagem boa. Aí, o pessoal que ganha salário, tem uma facilidade na hora de organizar a sua vida financeira. Porque tem uma definição de um valor para essa organização. Então, parece mais claro, mais simples para começar. Mas olha a vantagem que um autônomo tem sobre alguém que tem um salário fixo. Você não tem um teto, não tem um limite para o quanto você vai ganhar. O céu é o limite. Você que está preferindo pensar no lado ruim de ser autônomo. Em vez de pensar no lado bom, que é você aumentar a sua renda. Quem ganha salário, para aumentar a renda, vai ter que ganhar o aumento do chefe, vai ter que trocar de emprego. Então, tem uma vantagem de ser autônomo. Então, se prende a isso. Crie a sua fotografia financeira. Uma referência de um valor, que é o valor que entra todo mês. E aí, define suas metas para você ganhar mais e poder realizar seus sonhos. Beleza? Tem vídeo no meu canal no YouTube sobre isso também. É só procurar lá. Sempre pesquisa assim, gente. Quando vocês tiverem alguma dúvida, que de repente não foi respondida aqui, não deu tempo de responder. Acessa lá no YouTube, escreve assim. Domine suas finanças e põe a palavrinha da dúvida. Cartão de crédito, cheque especial, autônomo, ganhar mais. Tem vídeo sobre uma porção de coisa. Tá bom? Tchau. Tchau.